O médico receitou algumas coisas. Temos que passar numa farmácia. Eu não tenho dinheiro. Não podes comprar tu? David, eu não tenho. O Diogo tem que começar a tomar a medicação hoje. Não podes esperar. Falei agora com o João. Ele vai-nos emprestar o dinheiro. Eu pago-lhe para a semana. Já combinei com ele. Oh, então. Estás a brincar ou quê? Desculpa aí, mas não te vi. Não ouviste. Pela um cigarro. Não tenho tabaco, eu não fumo. Nada a gente está para comprar tabaco. David, quando pudermos vamos ter com a minha mãe a Genebra. As coisas por lá vão-te correr melhor.